Música Quatro teses relativas a penhora de faturamento de empresas em execuções fiscais foram estabelecidas pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. As teses foram firmadas em julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos e deverão ser aplicadas pelos tribunais de todo o país. Os entendimentos fixados no tema 769 estabelecem que a necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do Código de Processo Civil de 1973 pela Lei 11.382 de 2006. No regime do CPC de 2015, a penhora de faturamento listada em décimo lugar na Ordem Preferencial de Bens Passíveis de Constrição Judicial poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior ou, alternativamente, se houver constatação pelo juiz de que tais bens são de difícil alienação. Finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender, justificando-a por decisão devidamente fundamentada. A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro. Na aplicação do princípio da menor onerosidade, a autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais e a decisão deve-se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. O ministro Herman Benjamin, relator dos recursos afetados, destacou que o CPC de 73 não previa a modalidade de penhora sobre o faturamento de empresas e a jurisprudência do tribunal tornou a medida excepcional quando todos os recursos para localizar os bens do devedor fossem esgotados. Em 2006, a nova redação do CPC de 73 passou a prever a penhora sobre o faturamento e o CPC atual de 2015 prevê uma ordem preferencial sobre três espécies de bens aos quais recai a penhora, determinando a alternativa ao faturamento na décima hipótese, no artigo 835. Herman Benjamin destacou que atualmente se concedeu à autoridade judicial o poder de desconsiderar esta ordem e permitir a constrição do faturamento empresarial. O ministro ainda ressaltou a necessidade de designação de administrador e estipulação de percentual individualizado pelo juiz competente, garantindo assim a preservação das atividades empresariais. Legenda Adriana Zanotto